Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A receita de hoje é um petisco muito rápido e fácil de fazer pra você assistir a copa, assistir os jogos que já estão chegando e não passar muito tempo na cozinha. Então, vem comigo aprender a fazer essa delícia super fácil. O primeiro passo é pegar as salsichas, elas já foram afermentadas, pessoal. Então, cortar o meio e enfiar um palitinho de dente aqui, ó. Isso eu vou fazer com todas. Salsichas já cortadinhas, agora nós vamos preparar a massa. Aqui na minha tigela eu vou colocar um ovo inteiro. Aqui eu tenho uma colher de sopa de margarina derretida. Uma colher de chá de sal. Uma xícara de leite, lembrando que as minhas xícaras são 240 ml. Vou misturar aqui muito bem. Vou colocar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou misturar até virar um creminho. Agora nós vamos acrescentar uma colher de sobremesa de fermento químico e voltar no misturamento. Essa aqui é a textura que tem que ficar a nossa massa, ó. Bem rápida e super fácil, pessoal. Agora, com cuidado, é só pegar a salsicha no palitinho e passar a sobremassa, pessoal. Não tem segredo, olha só. E agora, é só colocar no óleo bem quente. Com o óleo bem quente, nós vamos passar a salsicha e colocar aqui, ó. É super rápido, pessoal. E fácil também. Tá bom. E o petisco já ficou pronto muito rápido, pessoal, e super fácil de fazer e fica delicioso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.